Mas começou antes isso. No Porto de Elis, Luciano Alabarce, que é um grande amor da minha vida e não adianta, é o meu mestre, o meu guru, o meu amigo, o meu irmão. Isso além do Luiz Paulo, que também parece que é teu mestre, teu guru. Também, mas o Luciano é mais antigo, né? O Luciano vem... Na época do Porto de Elis, ainda nos shows da Adriana Calcanhoto, que eu fazia back in vocal. Daí o Luciano disse assim, quero montar um show pra ti. Mas Luciano, um show... Sim. Ele mesmo chamou a banda, que era a banda da Adriana, a Adriana fazia uma participação, ele escolheu o roteiro, ele escolheu as músicas, ele fez tudo, ele pagou o show. E o show chamava Adão e Uva e Coral Grappetti. Que era... Coral Grappetti era o Ivan Matos, a Débora Filocchiara e a Denise Elvadia. O primeiro show que eu fiz na vida foi com o Direção do Luke. Depois eu fiz a Elisa, assim, se passaram 10 anos, que eram os 10 anos de morte da Elisa Regina. Depois eu fiz o Estranho Senhor Maslia. E aí fui me metendo a cantar. Tu fizesse aula de canto? Com a Marlene Goidanich. Continua fazendo? Mestra maravilhosa. Continua. Hoje em dia não tenho mais tempo, mas pretendo voltar, pretendo estudar mais um pouco. Pois é. Tudo isso está me contando, assim, como as coisas foram acontecendo, né? E assim, o destino foi levando. Sim. E tu mostra que tu eras, assim, um grande empresário. É, é, é. Muito corajoso. Agora, daí, como é que tu passaste a ensinar teatro? Bom, em 1900, acho que em 1989, mais ou menos, eu tinha uma amiga que era professora do Colégio das Dores. E ela, um dia ela disse assim, Zé, a gente está querendo trazer teatro aqui para o colégio. Tu não está afim de fazer uma oficina, uma coisa? E a gente já tinha feito, a gente fazia muita oficina em grupo na época do Tio Pio 12. A gente fazia, passávamos todo o livro da Viola Spol em exercício por exercício, os do Boal. E eu sabia tudo isso. Aí eu resolvi dar uma oficina. E foi muito legal. Bom, eu me apaixonei tanto por dar aula que eu digo assim, eu vou continuar dando curso. Na época não tinham muitos cursos, assim, né? A não ser os cursos do DAD, da academia. É curso de sistemática? Não tinha muito. Aí eu comecei. Só que daí não vingou nas dores. A direção não se interessou muito por ter uma companhia de teatro. E eu, por minha conta, fui procurar outro espaço para dar. O primeiro espaço que eu dei um curso foi na Casa de Estudantes da Riachuelo. Onde eles moravam? Onde eles moravam. Sim. Aí depois... E pegasse os estudantes que moravam lá ou não? Alguns, alguns. Alguns. Depois eu fui para a Secretaria da Saúde. E da Secretaria da Saúde eu fui convidado pela Olga Reverbel para ir para o Teatro de Arena. Onde ela era diretora na época. Pois é. Tem toda uma história, assim, da tua história com a Olga. No teatro de... O que tu fosse fazer no Teatro de Arena? É o convite dela. Porque o Teatro de Arena foi depois da Revolução. Depois que não era mais do Jairo. É. Que era do Estado. Bem depois. Bem depois. Tá. Bem depois. A Olga era diretora do Teatro de Arena. E nós já nos conhecíamos. Eu acho que... Se eu não me engano foi na casa do Carlos Carvalho que eu conheci ela. E ela me adorou. É. Porque eu sempre fui muito conversador. Ela não tinha te visto em cena? Eu acho que ela tinha visto a história do Barquinho. Acho que ela chegou a ver a história do Barquinho. E tu conhecias a história da Olga no Teatro... No Tipeê, aquelas coisas? Ivete, quando eu vim para Porto Alegre, com 18, 19, 20 anos, eu já sabia tudo sobre o Teatro de Equipe. Eu já sabia tudo sobre tudo. Porque eu convivia com essas pessoas. O Teatro de Equipe já tinha morrido. Claro. Mas eu convivia com quem? Quem era o... Ou tu acha que eu andava com turma de garotada? A minha turma era o Carlinhos Eraci. Depois a Sandra, o Luiz Paulo, quando vieram dos Estados Unidos. Eu fiquei também na turma deles. Zeca Kachalowski. É um pessoal mais velho que sabia tudo isso. Então eu sabia de tudo. Eu era muito voraz em termos de informação. Hoje em dia, eu falo para os meus alunos, é impressionante como vocês não têm consciência praticamente de quem foi, sabe, Jair de Andrade. Não sabe quem foi... Digamos assim, a velha geração do teatro, que foi a peça de resistência do Teatro Gaúcho, hoje em dia passa totalmente desconhecido. Aliás, eu acho que tu já mencionaste, eu não sei, ou eu sonhei, que tu está pensando em resgatar essa história do teatro. Num documentário, já. Mas só para encerrar o negócio da Olga. Aí a Olga, um dia nós conversando, ela disse assim, eu sou diretor do teatro de arena, eu estou lá no teatro de arena, por que tu não vai dar uns cursos lá? Ah, eu fiquei maravilhado, né, de poder ir para o teatro de arena. E fiz a minha primeira oficina de montagem no teatro de arena. Eu fiquei uns dois, três anos. Em 90, eu acho em 95, nós estávamos no teatro de arena e eu tinha uma companhia, adolescente, que chamava Companhia das Índias. E a Olga disse assim, entre um cigarrinho e outro, por que tu não montas Romeu e Julieta? Eu disse assim, mas tu está louca, como é que eu vou montar Romeu e Julieta, não tenho experiência nenhuma para montar Shakespeare. Não precisa de grandes experiências. Me lembra ela dizendo, Shakespeare era um contador de histórias. E tu é um bom contador de histórias, tu vai saber contar. Eu digo assim, mas tu me apoia, apoio. E daí foi o momento mais bacana entre eu e a Olga. Eu li o texto pela primeira vez, assim, sabe, praticamente com ela naquelas tardes no arena. E ela resolveu que ela queria ajudar a escolher o elenco. Então ela botou na minha cabeça de nós fazermos uma audição para escolher o Romeu e a Julieta. E o Romeu. Então teve um dia que tinha, no dia da audição, ela escolheu até a banca. Eu me lembro que ela convidou a Vera Caran, ela convidou o Mauro Soares. E tinha algum texto do espetáculo. Do espetáculo, para a dupla fazer. Porque ela achava que a peça toda estava nos protagonistas. Que se não houvesse química entre os dois protagonistas, a peça não existiria. E ela tinha toda a razão. Então tinha mais de 60 candidatos. Gente que hoje em dia é conhecidíssima. A Fernanda Carvalho Leite fez teste. E não passou? Para a Julieta não passou. E a Olga era a chefe da banca. Ela era a chefe da banca. Ela que ajudou a escolher o casal de protagonistas. Então é uma história muito mais do que uma simples amizade. Ela foi uma aventura. E vocês fizeram na arena? Não, não, não. Não fizemos. Não fizemos na arena. Você porque é um teatrinho? Nós estreamos no Teatro São Pedro e depois fizemos no Teatro Renascença e depois no Teatro Assembleia. Era uma peça cara, era uma peça muito grande. Eram 24 atores. E essa tu dirigias? Eu dirigi. Eu dirigi. E depois as tuas direções foram sempre de espetáculos infantis ou não? Porque tu tens prêmios como diretor, né? Mas o Tibiquera é infantil. Eu dirigi muito mais teatro adulto até do que infantil. Quando eu digo que eu não me considero diretor, eu não tenho vocação para ser diretor. Mas como um ator, eu acho que eu consigo dirigir razoavelmente bem. Mas vocação é diferente, né? É aquilo que tu te prepara. Tu quer ser diretor. Eu sou um ator e um professor. Vamos ver então nesta vocação como é que entra o cinema. Daqui a pouquinho, né? Aguarda. Nós continuamos com Jogando Verbos na Primeira Pessoa com o Zé Adão Barbosa, que nesse intervalo ficou me contando coisas divinas. E eu estou aqui as gargalhadas. Os contatos com a Paola podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico, primeirapessoa.tv.com.br Ou pelo nosso telefone, 32 30 15 54. Tu falaste agora, Zé Adão, que o Dorival... Foi o primeiro. Foi o primeiro. Na verdade, não foi o primeiro. O primeiro filme que eu fiz... O segundo deu uma história antes. É que eu fiz um filme muito bacana, um filme experimental com o Jair Torelli, que chamava Nesta Data Querida, que é inspirado num conto do Carlos Carvalho. Que é um menino cuja família toda morre e volta pra assombrar ele dentro do apartamento. E o Jair Torelli fez um filme experimental em preto e branco, todo filmado numa noite dentro de uma casa. Tu te lembra da Maria Lúcia Raimundo, mulher do Iriano Lasco, fazia minha avó nesse filme. Foi quando eu conheci aquela diva maravilhosa, que faleceu o ano retrasado. E foi o primeiro filme que eu fiz. O filme não deu nada, porque era muito underground. Muito underground. Mas me lembro que passou numa amostra paralela em Gramado, e anos depois o Gerbasi disse, Zé, eu me lembro de um filme que tu fez, e que eu queria que ganhasse um prêmio. De tão bacana que era o filme, mas era muito underground. Quando eu fazia a lição, o Zé Pedro Goulart foi assistir a lição. E eles estavam começando a preparar o Dorival, que foi, na verdade, o primeiro grande filme deles também, dele e do Jorge, né? E o Zé faz questão de dizer que foi ele que me descobriu, e é verdade. Aí ele me convidou pra fazer o Dorival, que foi o primeiro filme que eu fiz. Carro! Carro! Fala! É o preso da Sela 4? Fala! Quer falar com o senhor, meu cabo? Fala! Fala! Ele disse que vai armar um escândalo, que vai começar a gritar. Aliás, já começou, e é um negrão desse tamanho? Parece que incôndio! Um negrão desse tamanho? Porra, Catarina! Tu vem interromper minha leitura pra me dizer que o negrão desse tamanho numa sala trancada chave começou a gritar? Mas Cabo não sabe de seu... Pô, não sabe de nada mesmo! Deixa que eu vou lá dar um jeito no negrão desse tamanho! E agora tu tem sido convidado sistematicamente, né? Eu passei muitos anos sem fazer. Eu acho que eu fiquei uns dois ou três anos sem fazer. O Taba que me ressuscitou, o Tabajara. Porque as pessoas achavam que como eu dava muita aula e como eu era diretor daquela coisa, eu não queria mais trabalhar. Aquelas coisas, né? Quem não fala... Ou achavam que tu eras um ator muito caro? Não, eu acho que não. Não? Será que não? Até porque em cinema não existe isso, né? Eu sei que não existe, mas tem gente que de repente foi o rótulo. É, mas daí eu voltei a fazer com o Tabajara. Fiz o Neto Domador de Cavalos com o Taba, que foi uma delícia lá no... No Taim? É, que eu fiz com o teu próprio esposo. Meu próprio esposo. Queridíssimo colega. E a partir de então parece que as pessoas se lembraram que eu fazia cinema. Até agora o Tempo e o Vento que eu fiz em Magé. Aham. Foi o... Tu tem feito muito nos curtas, né? É. Histórias curtas, etc. Eu gosto muito de cinema. E gosto muito de televisão. Por que que não deu certo na Globo? Porque tu foste pra Globo, eu sei que tu não quiseste. O que que te enjoou? Eu tava conversando com a Horacir Esteves esses tempos, o mesmo que aconteceu com ela. Não é o que a gente gosta de fazer. Eu acho que eu gostaria de fazer um especial, por exemplo, uma minissérie. Eu acho bacana. O problema de novela é que quando a gente... A gente tem um determinado tempo de vida, a gente tá acostumado a fazer personagens bacanas, personagens profundos, que te dão trabalho, que te tiram o sono. Aí quando tu vai fazer um personagem de uma novela, e obviamente eu não vou ser chamado pra fazer um grande personagem, eu vou ser chamado pra fazer um personagem menor. Aquilo é tão desestimulante, né? O diretor não dá a menor bola pra quem tá começando, pra quem tá entrando. Ele tá preocupado com os grandes atores. Então, o que a gente faz é tão sem conteúdo, sem sabor a fé, como dizem a dizer, que não dá pra gostar. É verdade que tu pediste ao diretor que matasse o teu personagem porque tu tava louco por voltar? Não, eu voltei, eu saí no meio. Zé Vitor Castiel foi o meu defensor lá. Eu saí, eu vim embora pra Porto Alegre, mandei um e-mail pro Manuel Carlos, dizendo que eu não queria mais fazer a novela. O que aconteceu com o personagem? Sumiu. Sumiu. E foi escandaloso, sumiu de uma forma escandalosa. Eu acredito que eu, tão cedo, não trabalho na Globo, porque isso repercutiu durante muitos anos. Essa história de eu ter fugido da novela. Pois é, mas o diretor da Globo, que é o Mão Jardim, te convidou agora pra fazer o filme. É, mas na época era o Waddington, o Ricardo Waddington. Era o Ricardo Waddington. Eu acho que hoje em dia tá, já devem ter esquecido, mas eu me lembro que dois anos depois, ainda repercutia isso lá que o Zé Vitor me contava. Até hoje, ele fala um lado da tua fuga. Escute a experiência em rádio, como é que foi? Maravilhosa, apaixonante. Uma pena que acabou. Por que que acabou? Não sei, o patrocinador, como sempre, né? O patrocinador não quis continuar. O programa foi um sucesso estrondoso. Era uma vez em Porto Alegre. Então, foi seis anos, três anos eu gravei, depois três anos de reprise. Até hoje, ainda reprisa, de vez em quando. E as pessoas pedem enlouquecidamente pra voltar. Foi uma das experiências mais maravilhosas que eu tive, porque eu sou apaixonado por Porto Alegre, tu sabe disso, né? Eu sou da Sapa. E o programa era todo sobre Porto Alegre. Então, eram histórias, pequenas radionovelas, sobre lugares de Porto Alegre. Então, sobre o bairro Tristeza. Por que que o bairro Tristeza chama bairro Tristeza? Por que que o Praia de Belas era Praia de Belas? Por que que o Alto da Bronze... Por que que o Alto da Bronze é a bronze, uma mulata belíssima? Ou seja, eu contava essas histórias. E, às vezes, entre as narrativas, a gente dramatizava. Com atores que eu convidava, alunos. Fazia dramatizações. O caso do Linguiceiro, o primeiro príncipe negro que teve em Porto Alegre, que eu morava naquela casa onde é um museu ali na João Alfredo. Era um príncipe negro, tinha um carro com motorista, era uma coisa... Então, eu contava essas histórias e, conforme eu ia contando, eu ia me apaixonando mais por Porto Alegre.